Elétrica Rival, que tem de variedade ilustre, abajura, que na sua loja você não imagina, tá? 20 cúrpulas, muita variedade delas artes, você vai encontrar. Tem muitas peças importadas, peças diferentes pra você deixar a casa bem decorada, peças interessantes pra você presentear com estilo, com um produto bem original. E o legal é que eles estão fazendo uma promoção campeã no Shop Tour, com preços de arrasar, tá? Você vai fazer uma boa compra aqui e ainda vai faturar, pode faturar alguns prêmios que eu falo no final. Olha aqui, esse é o abajur tupi, tá custando 23 reais e 30 centavos, é um abajur bem diferentão, num cantinho da sua casa vai ficar especial, né? No escritório, tão bem bonito. Olha, ali a gente tem uma luminária, triângulo, essa é a válvula pra você que tem uma casa colonial, que eu vou colocar num cantinho aconchegante. É o pendente triângulo, tá custando 33 reais e 50 centavos, tá? Lustre, eles têm muitos, é só você vindo aqui mesmo pra saber o que é essa loja. Esse aqui, por exemplo, olha que bonito, hein? É o lustre mogno, gente. É o lustre mogno Torres, eles têm três braços, tá custando 96 reais e 50 centavos. Esporte, aqui você faz a festa porque são super baratos. Um esporte pra duas lâmpadas, da marca Rival, tá custando 4 reais e 49 centavos. Com uma lâmpada, eles têm também muita variedade, tá custando 1 real e 99 centavos. Tem preto, branco, vinho e bege. Tudo isso que eu falei é à vista, porque a promoção realmente tá lá embaixo, com preço no curso, mas o restante da loja, ele vai dar 20% de desconto, ou você pode escolher em 4 vezes sem juros. Tudo bom, gente? Tudo bem. Sábado e domingo tá aberto, né? Tá aberto. Sábado, então, de 8 da manhã até as 6 da tarde, no domingo de 9 da manhã até as 6 da tarde. O endereço daqui? Conta a gente barro de 461, tá com a fé. E o telefone? 9419255. E não esqueça, comprando aqui, você fatura um cupom como esse e pode sair com o tipo que será sorteado no dia 12, ou então você concorre a TV's que são sorteadas todos os sábados pela Bateria Federal Primeiro Prêmio, não é isso? Elétrica Rival, tem muito mais do que você imagina só vindo pra conhecer, vem.